salve rapazes, salve, começando mais um vídeo aqui no canal, se você não for inscrito, já ativa o sininho, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like pra fortalecer, demorou? bom rapaziada, hoje finalmente chegou o dia da gente pegar a Saveiro, com som novo, olha lá, meu Uber White chegou, e é isso rapaziada, mano, o carro ficou lá umas 3 semanas, mas mano, resolvemos tudo, pesamos, já deu a val, falou que pode buscar, que tá pronta então mano, vou mostrar tudo detalhadamente pra vocês, tudo que foi feito lá, já mostro nos vídeos passados, mas vou mostrar tudo lá, pessoalmente, mano, ficou da hora, e vamos lá ver, que eu ainda não vi o corneteiro, vamos ver os últimos detalhes, demorou, vamos encostar lá, e é nóis vamos na braba já, Rafa tá aí partiu, olha que a gente chega fala pra nós uma novidade rapaziada, chegando hoje sai, pênis tá até tentando tirar, né? mano, olha aqui também, tá vendo aqui, isso aqui é pra Saveiro? isso é pra uma estrada ah é mesmo o tamanho? ou não é mesmo o tamanho? da Estrada? da Saveiro? é, deixa eu ver, 1,23, vai dar mais ou menos isso aí, 1,23 nossa, mas, cada um e aqui, mais um dia, o ônibus do Mike já ganhou de presente já acabou de bater de parada, já tá acabando de bater de parada você já ganhou, ganhou de presente já, pênis tô tranquilo o Juca falou pra mim, falou assim pênis, como é que tá o carro? eu falei, o carro tá pronto você tá ainda brincando eu falei, o carro faz um mês e meio, pênis velho do céu velho do céu olha aí, Guido, para é, olha, olha esses aqui, você também conhece? você também conhece? ai, olha aí é, fi aí, Crespão tá aqui a nave, hein? não tinha visto ainda, mano zero, mano ninguém fala que é de leilão não, pênis parabéns aí pro pai do Danilo, pro Dê, mano ficar o top projeto aí só foi falar nele como que você tá? tava gravando a nave aqui top, hein, Crespão parabéns agora sim que da hora, velho olha a interna coisa linda, velho é, rapaziada a gente tá passando a fiação aí depois eu mostro o tronco pra vocês se vai ficar corneteiro ficou louco, hein, velho subfilme já tá daquele jeito controlinho novo tudo nos conforme chegou a hora do gran finale tá montado um final aí tá montado desesperado moço do céu tô sonhando com essas aveiras já ó o anticorniteiro aí, gente só aqui, hein, velho deixa ela se apagar a carreira, hein, filho segura, cara deixa eu ver tem um aqui, velho peraí coloquei no canto psssss psss psss ficou da hora, hein, velho cê tá doido psss psss solta a cara aqui eu ia colocar ela normal, né aham isso é o que acontece eu ia fazer fechado e colocar ela aqui mas aí como já tinha do outro jeito não, não, ficou da hora curtinho o que vocês acharam aí, rapaziada? curtinho, mano ó ó, agora p-sa-do E aí Vou colocar que eu tô ligado que vocês gostam E aí E aí E aí Ele tá me chamando por racha Agora ele vai tomar já Daqui a pouco é ele que vai regular o meu Bom rapaziada Chegamos aqui em casa já Véi, eu tô muito cansado rapaziada Vocês não tem noção de como que eu tô cansado Juro Por quê? Porque hoje eu só dormi 3 horas Eu tava muito ansioso pra pegar essa aveira Cara, me surpreendeu demais A gente ficou até umas 8, 9 horas mexendo no carro Tá ligado? Eu vou gravar mostrando o som No próximo vídeo, primeiro eu vou ler Tá, então deixa bastante like E rapaziada, eu vou confessar pra vocês Me surpreendi bastante Com isso o filme ficou top Eu quis clarinho, tá? Metalizado, bem clarinho Ficou meio que aquário metal, mano Ficou muito da hora Trocou também as LEDs Só que as LEDs dão um probleminha lá Que tava infiltrando água E acontece que a gente vai ter que Fazer uma adaptação lá Então eu vou ter que voltar lá pro pezão Outra coisa, vai ter que instalar a nossa fonte Não tá carregando minhas baterias Então eu vou ter que instalar a fonte Urgente, tá rapaziada? Meu carro só pode tocar com o carro ligado Mas isso semana que vem Eu já vou providenciar Levar lá pro pezão e tudo mais E outra coisa que me surpreendeu bastante também Foi a lona A lona ficou top E óbvio, o palco O novo palco, mano Ficou absurdo Vocês viram aí, mano Eu gostei pra caramba O resultado ficou absurdo E eu quero saber a opinião de vocês Então, meu Se você gostou desse som novo Digita 1 nos comentários Se você não gostou Digita 2 E se você esperava mais Digita 3 Enfim, eu vou trazer mais vídeos Mostrando o som Mas, meu Eu me surpreendi demais Ficou realmente muito bom O pezão revolu lá E eu vou estar gravando pra vocês amanhã Meu, agora eu vou dormir Porque eu tô muito cansado Rapaziada Aparcei pela minha cara de sono Enfim, eu vou ficando por aqui Deixa seu like Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você não foi inscrito ainda Demorou Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Minhas redes sociais Tá aparecendo aqui Tá na descrição também E é nóis Até amanhã Tá saindo vídeo Todos os vídeos aqui no canal E é nóis Eu tô ficando por aqui Valeu Forte abraço E fui